Boa tarde, pessoal. Oi, gente. Boa tarde. Oi, Jélia. Bateu a mula depois do almoço, foi? Foi. Deixa eu dar uma aqui. Esse continho já parece com a gente. É, vocês não esperem a menina chegar e vão dormir, viu? Já ela chega. Fazer o que hoje? Minhas, né? Já pra ir... Pra esperar, né? Já pra ir mais na venta de tarde. Quanto o Dom Lourdes, quanto... Prontinha, né? Pé e mão. Não é isso? Como é que tá o João Guilherme hoje? Tá aqui, mexendo muito. Tava mexendo nesse tanto, gente. Porque vocês não vão ver. Mexe, rapaz. Não sei se dá pra ver na tela. Tá aqui, eu tô mexendo aqui. Não dá pra ver, não. A gente sente, assim, quando bota a mão, mas... Vocês não sentem, não. Vocês não veem, não, quer dizer. Então é isso, gente. Elas estão esperando aí a menina que vem fazer a zinha delas. A menina do Lucas, né? Isso. Mayara. Daqui a pouco ele chega aí. De manhã ele tava aqui, mas o Felipe... Aí foi pra casa, vai buscar ela. E aqui na frente, gente, continua a nossa obra. Voltando com vocês. Parte da tarde. Agora a parede singela assim, anda ligeiramente, né, moleque? É. A parede singela é rápida. Diferente demais da parede dobrada. É, mas é pouco material, né? O tempo também, né? Um pouco tempo. Um pouco tempo faz um monte de serviço. É. Vai que a gente começou de manhã. Subiu essas estacas, tudo. Fizemos as paredes, né? Foi. Você vê o... Tem um fosso de menos ferro, né? Foi. Sim, também tem um fosso de menos ferro. Tá até esquecido, ó. Foi. A coluna lá, a dali de cima, a lá do recanto. Faltou só daqui, não foi? Foi. Eita, vai ter, faltou para cá também, não foi? Ah, não, mas a gente pediu para tu fazer. Foi mesmo. Tu é meio de olho. Olha, o solzinho já está, gente. De manhã estava nublado. Agora a tarde pegou com força o sol, viu? Está esquentando, viu? Oi? Está começando a esquentar o sol. É, o nosso tempo aqui está começando a estiagem. Olha, então, a parede vai ser dessa altura aí, no máximo. É bom que, assim, ficou mais... Aqui do lado da estrada ficou bem alto. O lado de baixo ficou... Do lado de lá ficou bom. Vocês estão vendo alguma coisa aqui? Estão vendo alguma coisa aqui? Se fosse trefiada, ia ser só aquilo, mano, que iria, ó. Quer dizer, não manda disso que o pessoal faz, né, mano? O pessoal vai usar mais trefiada mesmo, né? Isso aqui vai ser quatro. Olha aqui de baixo. Temos que fechar as quatro aqui em cima. Porque é dessa altura, né? Que fica uma altura boa aqui. Também é de baixo. Aí é que vai ficar bom. A frente da casa vai ficar bem fechada. Só que de lá, a gente vê tudo aqui desse outro lado. Só quem passa aqui na estrada é que não vê, né? Um pouco de privacidade. Porque a casa é muito próxima da estrada. O pessoal pergunta direto isso. Por que vocês construíram de perto? Mas por que, gente? Lá atrás o terreno é muito em desnível, né, mano? Se fosse fazer um nível ali, minha gente... Nunca... Assim... Fazia, mas ia dar um bastante trabalho, viu? Só esse alpendeço fez bastante trabalho, né? Imagina a casa todinha lá para trás. E lá em cima a gente também não queria fazer. Ficava nenhum acesso. A gente resolveu fazer aqui na frente. Ficou um pouco recuado aqui ainda. E é isso. Daqui a pouco nós fechamos essas duas fiadas aqui que faltam. Mas já está fechando aquela última ali. E pronto. A gente parte lá para aquela de cima. Espera chegar uma telha para chumbar a parte do portão. E a entrada também, os ferros. Daqui a pouco chega. O rapaz falou. Primeira. De lá, gente, que eu estou vendo tudo, gente. A paisagem, tudo. Ó, gente. Quem chegou aqui agora? Mãe e vó. Loitei para essa moça vir em meio dia comigo de moto. Não quis vir. Vem de pé, não foi? Fala mais alto, ó. É? Eu só vim de casa. Eu estirar o meio das pernas. Está vendo, Mané? Quer estirar pelo meio das pernas. É mesmo. Não quer vim de moto, não quer vim de carro. O pai está ali que também poderia ter vindo de carro se ela quisesse. Mas não quis, não. Graças a Deus e a saúde, né, vovó? É, eu digo o meu desenho, desenhando a dança. Ó, minha gente, eu não estou de importância. Pensando, pensando não. Eu não posso andar, não. Diga, estou durinha ainda. Estou, estou durinha. Graças a Deus. 76 vai fazer agora, né? 76, já em novembro. Vou fazer uma festa e um forro nesse alpente aí de baixo. Olha, o Lucas está aqui, chegou também. Trouxe a noiva dele aqui, ó. Oi, gente. A Naira está aqui. Cadê a Marquinha? Está aqui dentro. Lourdes ali. Lua aqui. Está na guarda, né, Lourdes? É. Muito bem. Aqui, a senhora não queria conversar com vó? Olha ela aqui, ó. Eu acho que estou com calor aqui. Aqui acabamos de chegar, né? É. Daqui a pouco nós vamos. O pai está ali, trouxe o banana, a mané está ali também. Chegou o material já também. Ó, o meu negócio bonito é bom, mano. É. Aquela fina é boa para você trabalhar, mano. É. Isso aqui no estanto concreto, a pessoa faz dance, né? É. Vou levar o Marcelo para ir, né? É. Mas tem que medir também o outro lado já, né? Tirar senão? Tira também, senão madurece. Do jeito que está frio só. Está marcando tudo fino mesmo, pai. Está engraçando, não? Ó, como ficou aqui o muro, gente. E aí, vó? Ficou bom? Vocês nem viram aqui ainda. Ô, Lucra, olha o fogo para mandar essa carroça. Enquanto eu mostro aqui para elas. Leva lá para mandar. Não, deixa eu pegar uma chinela para ela. Vou parar aqui para pegar uma chinela. O muro ficou da altura de vó, quase. O muro daqui da frente, vó. Se chegar aqui, eu não vou aterrar. É que eu vou aterrar, sobe um pouquinho, né? Olha, vó. Vamos olhar? Cuidado não cai aí. Mais pia? Ainda não, vó. Se não vier hoje, só vier amanhã. É. O muro aqui é esse, vó. É, ciso. Ciso de depósito. Ciso Cazuza. Trouxe a brita, cimento ali e o cerco para mandar fazer a entrada ali. Tem que fazer a mureta aí. Cuidado, vó. Mano é aqui de cima. Essa pessoa cai na sarataca de pau aqui embaixo. A proteção, né? Tem que estar agarrado com ele, amarrado. Não é bom. Achar esses peitos, eles vão começar a correr. É. Mas vamos fazer assim, daqui uns dias já vamos botar. Aqui atrás, meu, eu quero fazer uma muretinha de tijolo mesmo. Tipo essa de lavanderia, não tem? Aqui. Até nesse daqui, ó. Sim. Né? É, fica bom. Fica bom. Outro problema, nós já temos que votar aí. Que eu quero futuramente, não agora, mas futuramente fazer um banheirinho aqui fora. É, mãe. Cuidado só daí, mãe. Cuidado, vó. É. Eu fico tonto ali para baixo? É, mãe. Eu quero fazer um banheiro aí futuramente. Aqui do lado de fora. De cumprida assim, ó. Daqui para lá. Porque chega gente, às vezes, né? E a mulher entra para dentro de casa. O gente, quando está trabalhando e tudo aqui, às vezes, não quer ir no banheiro, né? E tem vergonha de ir no banheiro dentro de casa. É. Tem um lindo galinha aqui de atrás, ó. Eu vi. Dois ovinhos, pois. Um andar ainda e um cacotar. Pega aí. Mas, Gachão, não é você, não? Não, tem um ali, vó. Eu só deixou um da outra vez, mãe. E um já cirmou, porque tem um pão azul aí, também já saiu. Olha a luta, cirmou lá. Cirmou. Nem pôr lá, ninguém sabe onde está. Eu acho que tu deixou o ovo branco. Você achou de um azul, não era? Foi. O verde, quer dizer. O verde, não é? E aí, vó? Ficou bom, aprende? E aí, mãe? Ó, o abacate. Ó o pai de abacate da senhora, como tem pouquinho, ó. A pessoa acesse o verde, mas só vê, assim, a arveira. Pessoalmente, né? Não é. Não, não. Agora vai ser um carrinho, não é? Ó, vendo que o bichinho já está pendido para cá? Uma ideia bem retinha, ó. É por isso que eu estou com medo dele virar. Diz a bicha, ele não tira, não. Mas se ele virar, não pega o pene, não. Pega só as gainhas. Deus te quer que não vire, porque o abacate é tão gostoso, né? Não, não. Ó, aí tem esse canzinho aqui para tirar, né? E aquele dali, ó. Aí já descampou mais a bicha, tá vendo? E aqui a pandaneira está aqui soltando caixa, elas vão soltando caixa, vai tirando. E a pessoa vai tirando esse monta aqui de cima, que apara o vento todinho. Mas esse aqui já logo está bom tirar. Esse aqui de lá. Esse aqui de lá, e fica só esse, né? E os outros espécies vão subir. A horta vai ser ali, mãe. A demora é tirar o pé de coisa. Então não vai ficar um canto bom, descampado. Ali embaixo, é? É. Aí a água desce com gravidade lá de cima, viu? Para aguar, né? Agora no verão. Tem nossas verdurinhas, né, de novo? Tem um monte de prego no chão, cuidando aí vocês, viu? Não, aqui não era o prejá antigo, ó. Lembra o doente que tinha? Que cortaram? Aí nasceu dois pés aí também, ó. Não sei se foi o voo que plantou, se foi que nasceu. Pai, isso que nasceu. Só sabe quando botar, né? O de lá já está bom de cortar o olho, ó. Para ele brotar. Esse daqui também, pai disse. Hoje ele já está passando de cortar o olho deles. Se não eles crescem demais, né? Porque ele fica só assim, né? É, senão fica... A gente quer que ele fique baixinho. Futuramente... É porque o acesso aqui para trás ficou limpo para botar a terra. Mas sabe para conseguir botar umas 3, 4 caçam de a terra aqui, né? O pé de caçoeira é aquele que botava. Não era. Ó, pai, esse daqui daqui já está bom já também. 15 dias. Ó, dia bom que faltava fazer. Os botão saiu até a feitação. Vai buscar? Vai buscar? Não, vou. Fiquei, vai passar a ver. Vai passar um produto lá na roça dele. Olha aí, gente. Passamos a primeira fiada de tijolos aqui em cima já. Vai para a segunda aí já. Lá embaixo finalizado. Daqui a pouco é que vocês veem como... Vamos fechar as 4 caçadas como vai tomar forma, né, Lucas? É. Igual embaixo, né? Não foi? Fiquei. Já é outra presença a casa, né? E eu quero mandar depois botar uma luz nesse posto aqui na frente. Assim, porque a gente paga a pública, né? Aí tem que pedir na prefeitura lá a autorização para botar. É, você vai pegar a autorização e pode botar. Às vezes eles vêm também, mas se a pessoa quiser botar só para o... Você mesmo pode botar. Você vai pegar a autorização. Chama alguém que entende, né? É, só assim, né? É, eu não pago todo mês. 7 reais, 8 reais de limitação pública, né? É. Todos nós pagamos, na verdade. Todo mundo tem direito a uma luz, né? Se tiver um poste na frente do seu caso, seu terreno aí. A entrada da... É. Aí pode apagar a luz de alpente à noite. Assim, quando for dormir, tu deixa só o poste. Porque as lamas estão todas acesas, a noite todinha. Olha, gente. Tem uma ideia, é hora com elas, mostrar ali os porros. Já conheceram isso aí todinho, foi? Foi. Acharam boa tarde, vó? É, demais. Quer que eu vá levar de moto na rua? Não. Olha, vó, estamos esperando o abacato. Acho que ano que vem ele bota já. Esse? Não, vó, esse outro. Aqui. Aqui. Esse é novinho. Esse era plantado na nossa casa ali, que o vô tem plantado no da era corda bezerra, lembra? Na verdade está ali. É, o coentrão. Cheira aí, vó. Para a mãe ver. Por tempo era comida, vó. Cheira aí, para tu ver. Já viu esses coentrões? Eu acho mais feiosos que o outro ainda. Os bota no feijão, é que foi uma delícia. Porque eu usava muito era de d'alvo, me lembro de d'alvo lá de Zé Dota, lembra? Que ela tinha que morar lá em Dedé. Era, se marcar o coentrão. Agora o milho, está pouco. Eu acho que é para botar a flor já, mãe. É uma fruta que é... Esqueci o nome dela. Não, isso aqui é a folha, não é a flor não ainda. Ele florou no passado e não segurou. Foi um inscrito que trouxe para nós. É a pitaya, não é? É, não. É, não. Pitaya é diferente, não é? Pitaya é tipo um pé de mandacaru. E pitaya na fila, ela é bonita. É bonita, ela não acha muito gostoso, não, Lucas. Não vou mentir, não. Está começando boneca agora, coitado, espi. Não é o próximo caralho? Não era? Uma espirinha para a rua. Isso aí não, vó, se vai dar, não. Olha, o cheiro de porco. É, poucos dias. Daí, vem para botar a flor. Eita, danadinho. Eita. Vamos se entalar, aí. Vem ver. Não estou aumentado, não, cara. Vou parar para botar água para eles. E esse cabelinho branco, chega, está brilhando. Bate o meu cabelinho. Ô, vó, olha o pé de coisa. Aqui uns dias, ele bota, mas está com esse fundo de novo. Já passei o detergente. E nada. As folhinhas limpinhas, está vendo? Mas um pouco de dia fica assim. Quando lavarem, bater os panos no tanquinho, você tira a água. E joga nele? E joga todinho nele. Os pés de pimenta limpou. Limpou a pimenta dela? Ela disse, é bonita. Pode cheirar isso daqui. Ela disse que tinha passado os pés de limão. Tem um negócio aí para temperar alguma lá? Para fazer o teste? Eu sou acostumada com o outro. Para fazer o teste? Agora, está cheiroso mesmo, viu? Eu acho mais cheiroso que o outro. É, eu vou gostar como foi ela também, ó. Ela vai estar cheirando. Olha, quando eu fizer a outra de canto, eu também, né? Isso aqui, mãe, era só um pezinho que você invadiu todo, hein? Tá vendo? É, ele rama. É a raiva. Por dentro, né? Vai brotando. É igual capim. É? Em pé e ele sai. Pai, mano. Estou estolando, né? Olha, quando dá a pé também, mãe. Fica igual o outro. Cheirão aqui, para tu ver. É. Já queimou aquela chuva. Olha, já voltei lá de cima. Já alimentamos os bichos tudo, hein? Foi, vó? Gostou? Vem passar uns 15 dias aqui mais, olha isso. Vamos ver, né? Esse vamos ver é antigo, viu? A senhora e mãe prometeram que quando nós mudássemos para cá, vocês vêm aqui, não foi? Não. E até hoje vinha o quê? É porque também o vento foi muito grande, né? É, foi. É chovendo, um chá da lisa, né? De moto fica ruim, ela não quer vim. E para vir de pé também é pior ainda. No tempo de inverno, né? Boa é agora. Olha, para vir, você também, já tem que cuidar de comida, né? É, porque mãe cuida do almoço lá, de vô, de pai, que fica trabalhando toda hora. O pai que eu chamo é meu tio, irmão dela. Filho de vó também. Mas só que se criou, eu chamo de pai. Nós agora, se ofereceu, hein, Lucas, para levar elas, elas não quiseram. Foi. E cada cara não morre. E cada cara não morre. Tomou o chá aqui também, mas não quiseram, não. Querem que eu vi ando. Querem que eu vi ando. É bom que a hora dessa é uma caminhada, né? É. Muito bem. Então elas vão lá. Daqui a pouco a gente volta aí. Vem agora, tá recheado, né, mãe? Vem eu mesmo. Ela disse que nem avisa. Nossa, me engasso todo dia agora. Não sai daí, não pode mais sair. Sai, vez ou outra, eu faço alguma coisa, mas eu tô em casa novo, né? Então daqui a pouco eu volto. Olha aí, gente. Final de tarde, né? Vó e mãe já foram, né? Também. Dona Luz está lhe fazendo a unha. A gente já está lá atendendo, né, Lucas? É. Ela está andando também, olha. Tá? Só a de Dona Luz parece que é só o pé. Lu foi que foi mãe e pé. Porque aí, está com o mês que elas fizeram, já, já... Agora já fica para quando for para a maternidade, né? É. Aí, gente, só faltou uma fileirinha aqui, ó. Poucos tijolos para fechar. Porque acabou a massa e também já era 4, 10 da tarde. Então, não dá de tarde nem fazer, mas já tem passado a hora de mané. A gente sempre passa um pouquinho do tempo, vez ou outra, quando tem massa. Mas como já tem passado o horário e tem acabado, não deu nem para fechar. Aí chegou ali, não tive nem tempo para mostrar para vocês direito. Chegou a brita, chegou mais ferro para lá, chegou o ferro para fazer as colunas aqui do portão. Chegou tudo. Cimento lá, mais cimento lá. Tijolo aqui que tem, dá para fazer o restante, dá para fazer a escada lá. Tem mais um tijolo espalhado aí, com a coisa toda junta. Tem bem cem tijolo espalhado lá em cima do chiqueiro, todo canto. Dá para carregar para cá. Fazer isso aqui também arrancamos, eu e o Lucas ranquei a maquiada, está aqui dentro desse lado. Aqui, e vamos também aqui. Vamos também o morango que tem aqui. Aí depois, essas palmeiras vão ter que sair, por causa do espaço que ficam, entendeu? Vai ficar na entrada. A gente vai colocar elas, aqui na frente do terreno, do portão. Uma ali e outra aqui, para ficar a entrada, né? Vamos nivelar, porque a gente quer colocar um portão aqui de correr, se Deus quiser. a chegada ali na frente. E aqui, como já ficou, em obras, né? Mas está lindo demais, gente. Só gratidão. Só gratidão por isso. Então, gente, é isso aí, viu? Mais um vídeo finalizado aí, com sucesso para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele joinha. Quem não acompanha o canal do Lucas, vai lá, acompanha ainda o Lucas Padilha. Isso aí. Está sempre por cá, sempre fazendo as correrias, mais a gente aqui. Ontem a gente foi buscar o bocado de ovo. Foi. Nós chegamos já à noite, não foi? Já à noite. Mais de seis horas já, não foi? Quando a gente teve no outro colocar lá na casa de ovo, era bem sete horas da noite já. Foi. Foi nessa base mesmo. Então, é isso aí. Hoje trouxe a noiva dele aqui para fazer o... Cadê? Está ficando branca em cima. A unha aqui da Lu e da mãe dela. Não é isso? Inclusive, estão lá para dentro. Vamos encerrar o vídeo aqui que a gente está lá para dentro, batendo papo e fazendo unha. Mulher assim, né? É. Já que ela não pode ir até o salão, o salão vem até elas. É isso aí. Gente, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Valeu, gente.